De Deus, mãe, filhos, são as promessas Mais firme que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus, mãe, filhos, são as promessas Falhando tudo, não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta dos teus abertos As suas promessas descansem mais Quando és tentado, estou bem certo Que Cristo auxílio te traz De Deus, mãe, filhos, são as promessas Falhando tudo, não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé brilharam te, se estire a vida E queira a morte te arrebatar Nas suas promessas terás valida Bastante pra te apetar De Deus foi firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Promessas temos que ao céu de gozo Virá levados o rei Jesus Então ao crente, fiel corajoso Dará coroa de luz De Deus foi firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Parabéns